Hoje à noite, o Teatro da Paz recebe a Filarmônica de Minas Gerais, em comemoração aos 15 anos da orquestra. E além de brindar o público paraense com essa apresentação, temos certeza que vai ser incrível, a orquestra também vai ministrar aulas técnicas para integrantes do projeto Vale Música. Os últimos ajustes para o concerto. Doze instrumentalistas ministraram aulas técnicas para 24 integrantes do projeto Vale Música Belém, na sede da Fundação Amazônica de Música. Está sendo uma felicidade enorme trabalhar com os meninos, porque pela excelência desse projeto, é uma honra para mim e para todos os professores da Filarmônica estarem aqui, para profissionalizá-los, para que logo, logo eles estejam também em uma orquestra atuando. A estudante Juliana Souza vai participar do concerto pela primeira vez. Uma oportunidade tão grande assim que o projeto dá e que eles estão atrelando assim a gente, os jovens, né, nessa carreira profissional, o meu futuro também. E eu acho muito importante, minhas expectativas estão muito altas. Nossos alunos não pensam outra coisa de poder ter aula com esses grandes professores que compõem a orquestra. É um estímulo, é um estímulo para eles, né, então eu acho que é um grande presente que está acontecendo hoje para nós. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é um projeto que faz itinerância dentro do Estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro e envolve cerca de 100 mil pessoas anualmente. É o nosso pilar educacional, as nossas atividades de formação de público, de formação de novos instrumentistas, nós temos em Minas outros projetos de novos regentes, novas composições, então tudo isso entra na nossa plataforma educacional que nós valorizamos como uma das coisas mais importantes que uma orquestra pode fazer. O resultado desta parceria pode ser conferido nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no Teatro da Paz. Os ingressos podem ser retirados da bilheteria a partir das 9 horas da manhã. O concerto é apresentado pelo Ministério da Cultura, governo de Minas Gerais e Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Vai todo mundo se encantar com a nossa Fila Harmônica de Minas Gerais, então fica o convite, concerto gratuito, 8 da noite.